Segura que agora vai começar o pagodão, viu? Se a galera puder jogar a mãozinha em cima e bater na palminha da mão Vai ficar muito mais bonito, isso! Que coisa linda! Vem cá, Mota, vem cá, vem cá Vem cá Chora, Débio, chora Vem ligeirinho, dá uma rodadinha ligeirinho E mexe a cabeça ligeirinho E sabadeia a menina ligeirinho Vem ligeirinho, chora Dá uma rodadinha ligeirinho E mexe a cabeça ligeirinho E sabadeia a menina ligeirinho Chora, Débio, chora Harmonia do seu mar Vem ligeirinho, dá uma rodadinha ligeirinho E mexe a cabeça ligeirinho Vou bateria a menina ligeirinho Mas vem sabadeando E para um lado e para o outro eu vou gozando Passando do seu jeito de quebrar No harmonia essa galera não se dá Vem sabadeando Para um lado e para o outro eu vou gozando Passando do seu jeito e de seu mar Agora bota a swingueira E o rapaz Ele compõe Mas ela vai na frente Mas no fim do ano ela não passou Ficou conchante e se amou Agora estou sonhando com a televisão Porque pegou essa galera e chamou a atenção Com a budinha empinadinha ela é demais Mas ela não está sozinha Ele está sempre atrás Não me compara Mas ela vai na frente Ele vai atrás Ela vai Eita Ele vai atrás E ela vai na frente Ele vai atrás E ela vai na frente Ele vai atrás E ela vai na frente Ele vai atrás Ele vai atrás E ela vai na frente Ele vai atrás Agora faz meu swingue Faz meu swingue Faz meu swingue Bem ligeirinho Me dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Bota essa banda pra ficar ligeirinha Bem ligeirinho Dá uma rodadinha ligeirinho Mexe a cabeça ligeirinho Agora bota lá em cima Rock Cesar Carro de mão Tá gostoso mãe? Tá gostoso não tá? Mexe assim vai! Oh! Vamos! Brilipopo 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 Brilip Menina aí, pra 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 mexer assim Mexe bem gostoso assim Que eu vou mexendo desse jeito assim Mexendo desse jeito, vai! Piri-pam-pam, piri-pam-pam Quem quer quebra gostoso? Você precisa achar mais gostoso Piri-pam-pam, piri-pam-pam Eu sou o damas da alegria Piri-pam-pam, piri-pam-pam Eu sou o legal que contasse Piri-pam-pam, piri-pam-pam Vinha bola gostoso Piri-pam-pam, piri-pam-pam Eu sou o legal que contasse Piri-pam-pam, piri-pam-pam Mas eu vou na quebradeira assim Eu vou mexendo assim Olha, eu vou com os bambas assim Piri-pam-pam, piri-pam-pam Eu vou mexendo desse jeito assim Quebrando desse jeito assim Piri-pam-pam, piri-pam-pam Quem quer quebra de novo? Piri-pam-pam, piri-pam-pam Mas em paz é mais gostoso Eu sou o bambas da alegria Piri-pam-pam, piri-pam-pam Passou e não me contagia Piri-pam-pam, piri-pam-pam-pam Mas quem quer quebra gostoso? Piri-pam-pam-pam Eu quero ver você de bom Piri-pam-pam-pam Eu sou o bambas da alegria Piri-pam-pam-pam Passou e não me contagia Eu tô quebrando assim, mas eu tô mexendo assim Eu tô com os pambas assim, eu tô mexendo desse jeito assim Quebrando é desse jeito É só mexer Briga quebrar de novo Swing do meu baixo é mais gostoso Swing de piribacu tadinha Eu sou os pambas da barriga Briga quebrar de novo Mexer embaixo é mais gostoso Eu sou o ingão que contagia Eu sou os pambas da barriga Vai quebrando bem gostoso Vai crescendo embaixo o corrupinho Mamãe, vou lá, vai mexendo gostosinho Olha a quebradeira, chata! Oh, que dia! Não adianta fugir Não adianta se esconder Coisinho do céu cheio Mas que sensação É uma tentação Tu vai pra lá e vem pra cá Tu vai na frente, eu vou atrás Vou decolar nesse avião Tu vai pra lá e vem pra cá Tu vai na frente, eu vou atrás Vou decolar nesse avião Avião! O avião balança Vem, mas não cai Só cadê que sacode Aumenta minha pensão E a galera que eu tô Desce e desce Vou desce e desce Vou desce e desce Aqui na minha mão Desce e desce Vou desce e desce Vou desce e desce Desce e avião, vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Para nadar Nadar, nadar, nadar Quem é tormentado vendo ela tirar Tirar, tirar, tirar A canga cai de zoto Prendedor de cabelo Um produto diferente pra dourar E a galera lá na praia Nesse instante parou Só pra ver a minha Praça, o bronzeador No ombrinho Pra durar um pouquinho Na barriguinha Só pra dar uma coradinha Na cintura Fazendo a marca da tanguinha No rostinho Pra ficar bem queimadinho Maravilhoso foi quando ela deitou Queimou a coxinha E também o topo Era gente delirante Gente se afogando Tendo o corpão daninha Sobre o sol queimando Maravilhoso foi quando ela deitou Queimou a coxinha E também o topo Era gente delirante Gente se afogando Tendo o corpão daninha Sobre o sol queimando Ha, ha, ha Essa música é do Magninho Do Léo E do Ricardo Chega pra frente O que vai começar A suiveira tá gostosa Ninguém vai citar Com esse som vou arrastando A multidão Tiago, Tiago do pandeiro Tu, tu, tu da marcação Chega pra frente O que vai começar A suiveira tá gostosa Ninguém vai citar E nesse som vou arrastando a multidão No Tiago do pandeiro Tu, tu, tu da marcação Som do cavaco Contagia a alegria Noite e dia na Bahia Tudo acaba em samba Nesse bala que eu vou Chamo pra me mexer Mexe que eu vou com você Mexa, mexa, mexa Simão! Mexa, mexa, mexa E agora mexa, mexa, mexa Mexa, mexa, mexa Joga no corpo para lá O corpo para lá Joga as bolsinhas para lá O corpo para lá Joga as bolsinhas para lá O corpo para cá E agora mexa Agora mexa, mexa, mexa Mexa, mexa, mexa Mexa, mexa, mexa Chega pra frente que vai começar A sujeira tá gostosa, ninguém vai se dar Com esse som vou arrastando a multidão Vou chegar pra debaixo, o guigueto do povão Chega pra frente que vai começar A sujeira tá gostosa, ninguém vai se dar Nesse som vou arrastando a multidão No chaco do pandeiro, no culto da marcação Som do cavaco, botagia Eu todo dia na Bahia, tudo acaba em samba É nesse barco que eu vou, chamo pra vir mexer Mexe que eu vou com você Mexa, 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 mexa E agora mexa, mexa, mexa Bora Magninho, jogando o corpo para lá Jogando o corpo para lá O corpo para lá E agora mexa, 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 mexa E agora mexa, mexa, mexa Vamos fazer direito o negócio Vamos fazer direito o negócio Vamos lá então Vamos fazer direito o negócio Vamos fazer direito o negócio Jogando o corpo para lá Bata na palminha da mão duas vezes O corpo para lá Mãozinha O corpo para lá O corpo para lá O corpo para cá E agora mexa, 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 mexa Eu sou o corpo para lá Na paradinha, tinha, 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 tinha Na paradinha, tinha, 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 tinha Eu sou o peito da Bahia Na paradinha, tinha, 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 tinha Na paradinha, tinha Pra lá Na paradinha Eu sou o Clem, eu sou da Bahia Eu sou o Clem, eu sou o Inga do Harmonia Eu sou o Clem E quem me segura E quem me segura E quem me apagula Eu sou o Clem, eu sou da Bahia Eu sou o Clem, eu sou o Inga do Harmonia Eu sou o Clem, eu não como nada Na paradinha, tinha, 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 tinha Na paradinha, tinha, 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 tinha Na paradinha Eu sou o Clem da Bahia Na paradinha, tinha, 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 tinha Na paradinha, tinha, tinha Eu sou o clente, eu sou da Bahia Eu sou o clente, meu suíro é da harmonia Eu sou o clente, ninguém me segura em minha parada Eu sou o clente, eu sou da Bahia Eu sou o clente, meu suíro é da harmonia Eu sou o clente, eu não tô com nada Na paradinha, minha, 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 minha Na paradinha, minha, 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 minha Na paradinha, sim Eu sou o clente, minha Bahia Tem gente que só anda de mocinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo como Xandinho Um laço de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Agaçadinho, agaçadinho, agaçadinho Agaçadinho, agaçadinho, agaçadinho Tem homem que não cuida a ver mulher Tem homem que nem sabe o que é Tem gente que só faz com camisinha Pessoas que só usam quando quer Prefiro prevenir e dar um jeitinho Sexo seguro com carinho Você pode fazer agaçadinho Agaçadinho, agaçadinho, agaçadinho Agaçadinho, agaçadinho Agaçadinho, agaçadinho, agaçadinho Agaçadinho, agaçadinho Agaçadinho, agaçadinho Agaçadinho, agaçadinho, agaçadinho Agaçadinho, agaçadinho, agaçadinho Eu sou o tempo da Bahia Na paradinha, dinha, 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 dinha Eu sou o Cleiton, eu sou da Bahia Eu sou o Cleiton, eu sou o Inga do Harmonia Eu sou o Cleiton, ninguém me segura E minha palavra é dura Eu sou o Cleiton, eu sou da Bahia Eu sou o Cleiton, eu sou o Inga do Harmonia Eu sou o Cleiton, eu não como nada Na paradinha, na, 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 na Na paradinha, na, 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 na Na paradinha, eu sou o Cleito da Bahia Na paradinha, dinha, 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 dinha Na paradinha, dinha, pra lá Eu sou o Cleito, eu sou da Bahia Eu sou o Cleito, meu suíço é da harmonia Eu sou o Cleito, ninguém me segura em minha palavra Eu sou o Cleito, eu sou da Bahia Eu sou o Cleito, meu suíço é da harmonia Eu sou o cliente, eu não como nada Na paradinha, na paradinha, na paradinha Na paradinha, na paradinha Eu sou o cliente da Bahia Tem gente que só anda de mocinho Tem gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabam dormindo com o xandinho Gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Agaçadinho, agaçadinho, agaçadinho Agaçadinho, agaçadinho, agaçadinho Tem homem que não cuida a ver mulher Tem homem que nem sabe o que é Tem gente que só faz com camisinha Pessoas que só usam quando quer Prefiro feminina no jeitinho Do sexo seguro com carinho Você pode fazer agaçadinho Agaçadinho, agaçadinho, agaçadinho Agaçadinho, agaçadinho Dá uma viradinha, dá, 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 dá Dá uma viradinha, dá, 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 dá Dá uma viradinha, dá, dá, dá Se prepara, mãe, se prepara, velho Se prepara, mãe, pra virar comigo Se prepara mãe, se prepara mãe, se prepara mãe Se prepara mãe, se prepara mãe Pra virar comigo Ou se prepara, mãe, ou se prepara, mãe Mais uma vez, pega o passo aqui, pega o passo aqui Dá uma viradinha Dá uma viradinha Dá uma viradinha Ao vivo Ao vivo Ô Jesus Vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando, vai Bolonsoeira, lá no pagodão E a galera muito louca, chegou de montão Fazendo um movimento que virou mania Todo mundo se joga, não dança, pode viradinha Bolonsoeira, lá no pagodão Fazendo um movimento que virou mania Mas todo mundo se joga, não dança, pode viradinha Se prepara, mãe, se prepara, vem Se prepara, mãe, pra virar comigo Se prepara, mãe, se prepara, vem Se prepara, mãe, olha a correia Dá uma viradinha Cadê meu nome? Ô Jesus Sergio Oh Bolonsoeira, lá no pagodão A galera muito louca, chegou de montão Fazendo um movimento que virou mania Todo mundo, canta Brasil, canta Brasil Lovonsoeira, lá no pagodão Ô meu Deus do céu, fazendo mal do céu, vira mania Olha a corada, filha, negou da corada, filha Vai, ouvi, vira, vira, vira Se prepara, se prepara Se prepara, mãe, se prepara, velho Se prepara, mãe, deveria Se prepara, mãe, se prepara, velho Olha a correria, saia do chão Sou nossa, nossa juventude É o que é que é Calma, calma, calma Tô pedindo calma E se é esse que faz balançar Nasci no vento Eu tenho que recontar Da banda que toca E leva a multidão E eu empurrar Mas não rola a confusão Mas é que eu tô pedindo calma Calma, calma 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 Qual é meu irmão? Aqui não tem confusão E o sonho faz Se liga, rapaz Venha que se preocupado Vem cá do meu lado Venha quebrando assim Venha mexendo assim Venha quebrando assim Venha mexendo assim Venha quebrando assim Vem mexendo assim Venha quebrando assim Mas é que eu faço pra você Calma, calma Eu tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Eu tô pedindo calma Calma, calma Mas pelo senhor do confinco Calma, calma Eu tô pedindo calma Calma, calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Segura a onda, negão Venha com a Gui aqui Mas venha com calma Calma, calma Calma, calma 2000 É esse E pra balançar Nasce do vento Eu tenho que recontar, mas é da banda que toca E leva a multidão, tem que empurrar Mas não rola confusão Mas eu tô pedindo calma Eu tô pedindo calma Calma, calma Eu tô pedindo calma Calma, calma Eu tô pedindo calma Calma, calma Qual é o meu irmão? A que não tem confusão Isso é de paz Chega, rapaz Venha despreocupado, eu fico do meu lado Venha quebrando assim, venha mexendo assim Venha quebrando assim Venha mexendo assim Venha quebrando assim Venha mexendo assim Venha quebrando assim Mas é que eu peço pra você Calma, calma Eu tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Eu tô pedindo calma Calma, calma Mas quero o senhor do pontinho Calma, calma Eu vim de Salvador Calma, calma Eu peço pra você Calma, calma Eu peço pro povão Calma, calma Venha, venha Calma, calma Calma, gente, calma Eu tô pedindo calma Calma, calma Tô pedindo calma Calma, calma Eu tô pedindo calma Calma, 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 calma